Na verdade, a grande crítica que se faz, não só do fundo partidário, propriamente dito, que é o que abastece as despesas ordinárias dos partidos, mas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, é a quantidade de dinheiro público que é investido nisso. Porque a justiça eleitoral realmente faz uma análise criteriosa na prestação de contas. Muitos advogados, inclusive, reclamam do excesso de rigorismo da justiça eleitoral. Isso é um ponto. A justiça eleitoral faz um papel exemplar na fiscalização e na escrituração contábil dos partidos políticos. A grande queixa da sociedade, e eu insisto em dizer isso, sempre falo, a culpa é do Supremo. Porque antigamente, se tinha um fundo partidário, só que as campanhas eram abastecidas por recursos doados por cidadãos, por empresas ou advindos do fundo partidário. O que a gente chama de torneira. Então, várias torneiras irrigavam as campanhas eleitorais. O Supremo fechou a torneira que mais irrigava, que era a das empresas. As campanhas continuariam a ter custos. Como é que a gente ia resolver isso aí? O Congresso criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e chegou nesse valor astronômico. A questão é... E aí a própria ordem dos advogados do Brasil parece que está discutindo de entrar com uma ação de inconstitucionalidade por conta da desproporção do valor do Fundo Especial para essas eleições. E isso é o que foi do Supremo. Porque o Supremo deu uma decisão da forma que deu. E o Congresso, ao invés de instituir novamente a doação das empresas, falou, para que a gente vai ficar com pilhas na mão indo atrás das empresas se a gente pode ter recursos do próprio orçamento. E outro efeito daninho, outro efeito perverso desse fundo, da forma como é feito, é que se a gente discutir espaço em chapa, se já era dificuldade, um obstáculo para os novatos, agora quem tem mandato já tem uma verba destinada pelo partido. Como é que um cara que vai começar na política, vai disputar uma campanha para deputado federal, por exemplo, vai disputar com um deputado que já tem mandato, que vai receber aí um milhão e meio, dois milhões... E já está fazendo campanha um ano antes. Já está fazendo campanha antes e já tem um milhão e meio, dois milhões garantido. Quando teve a CPI no Congresso, por conta do escândalo do abastecimento da campanha do Poller, o Congresso chegou à conclusão que era uma hipocrisia proibir as empresas de participarem das campanhas e aí foi regulamentada a participação. E aí agora o Supremo proíbe. As empresas sempre vão acabar, de uma forma ou outra, colaborando. Então já é uma hipocrisia dizer que as empresas não participam. Agora, do ponto de vista realmente do disparo em massa e etc. e tal, a justiça eleitoral vai fiscalizar essas empresas que fazem serviço de assessoramento de campanhas para que não façam doações ou disponibilizem a sua estrutura para isso. E isso pode realmente ocasionar a descoberta aí, ou a evidência de um Caixa 2 e causar cassação de mandato e eventual instalação de inquérito para apurar a prática do artigo 350 do Código Eleitoral, que é o crime de falsidade ideológica, que é o chamado Caixa 2. Caixa 2 Caixa 2 Caixa 2 Caixa 3 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 Obrigado.